Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, sua família. Cedo elevamos nossa prece a Deus. Amanhã fria, sábado, rezamos e elevamos a nossa prece. E dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna a todos, a cada um de vocês. Rezamos por vocês, em casa, sua família, iniciando suas atividades. Os que estão saindo para o trabalho, retornando dele, talvez um pouco doente, enfermo. Rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias. Rezamos por vocês, que trabalham na segurança pública. Rezamos pelos taxistas, que Deus os abençoe. Os que utilizam também os aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas. Que Deus abençoe e proteja. Pedreiros, eletricistas, médicos. Pedreiros, rezamos por todos eles, Dr. Kutaiti, todos os médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. Que Deus proteja, guie cada um de vocês. E nós nos dirigimos ao nosso Deus, na oração da manhã. E dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre. Que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos à nossa querida mamãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Jesus nos lhe deu como nossa, nossa querida mãe. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te, mãe querida. Olha com bondade os que sofrem, onde quer que estejam. e quantos e quantos, quantos e quantos, mãe, quantas famílias, uma lágrima sem dúvida, no coração de dor. Quantas e quantas. Rezamos por todos, para aqueles que passam por dificuldades, dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família. Mãe, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe de Jesus, nossa Mãe, unir teus rogos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença carinhosa de Jesus na sua vida, lá no Monte Alverne, lá em São Damião, na pequena igreja de São Damião, diante da cruz, que falou a Francisco de Assis. Francisco dizia, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé integrada, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. e São Francisco de Assis, contemplando Jesus, Jesus na Eucaristia, sim, de modo todo particular, mas também quando estava diante da cruz, ele contemplava Jesus e se abandonava nas mãos de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, Vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Capuchim, franciscano, como foi Galvão, franciscano da minha província, eles, terminava a oração, também se abandonando nas mãos de Deus, de Jesus, meu Deus e meu tudo. Por isso, com muita, muita confiança, nós vamos a Jesus e colocamos sobre a proteção de Jesus nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, dos incêndios, dos sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação e afastai, Senhor, afastai, para longe de nós, as pragas, a epidemia. Senhor Jesus, todos os males físicos, psíquicos e espirituais, confiamos em vós, Senhor Jesus, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. Senhor Jesus, confiamos em vós. E hoje, dia 18, vamos ver um pensamento de Santo Agostinho, que diz, ó Senhor, concedem-nos a paz, a paz tranquila, a paz do sábado, que não entardece, é a paz da luz de Jesus. Que esta paz seja concedida a você, a sua família, essa paz que é serenidade, diria São Francisco de Assis, serenidade no seu coração, no seu interior, na sua vida. E por isso pedimos a benção de Jesus para nós, para a nossa família, para os remédios, não esqueça de colocá-los diante de você. E pedimos que Jesus abençoe os remédios, sua saúde, sua família. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias e as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor, nós vos pedimos por esta família, diga o sobrenome de sua família, minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, Senhor Jesus, sua família, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar lugar de ternura, de bondade, de misericórdia, de misericórdia, conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade, emprego aos desempregados e aos que trabalham, aos que trabalham o necessário para si e para os seus. Por isso pedimos, Senhor Jesus, a vossa benção para nós, nossa família, para os remédios, pela sua saúde. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos a Jesus permanecei conosco. Não esqueça a celebração da Santa Missa, ainda que seja pela internet, hoje às três horas da tarde, amanhã, às seis da manhã, estaremos transmitindo aqui do Santuário. Paz e bem. E até, nesse programa, até segunda-feira, se Deus quiser. E dizemos, Senhor Jesus, que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste final de semana. paz e bem.